Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme que eu passo no cineclube na Band é É um filme de 2004, é um filme que tem terror, ficção científica, é um filme boa versus Python As Pretadoras, esse é o filme que eu passo no cineclube na Band Uma jiboia colossal deixa um rastro de vítimas humanas após escapar durante um transporte Para capturá-la, um agente do FBI é um perito em cobras Conta com o auxílio de uma serpente geneticamente desenvolvida, igualmente enorme Esse filme foi lançado mundialmente dia 24 de maio de 2004 E foi lançado diretamente para DVD e não passou no cinema Esse filme é um crossover entre boa de dois filmes de 2001 e Python do ano 2000 Esse filme é um crossover Esse filme eu passo no cineclube na Band, se você gostou, esse é um filme de terror Curte aí, que fã Eu sou o Thiago, eu passo na Band, até a próxima, tchau Tô precisando de um roteiro para o meu filme Tive uma ideia Se meu filme estivesse na floresta Tivesse um dinossauro Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro O meu irmão Sam Vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro E aí E aí Irmão, eu cheguei aqui na floresta e eu peguei esse helicóptero, empestado. Vou ficar um pouco aqui. Tchau. Cheguei na floresta. Um dinossauro. Um dinossauro. Um dinossauro. Muito bom. Um dinossauro. Um dinossauro. Acende o fósforo. Explode... Para o dinossauro. Esse é o roteiro do meu filme. Semi Oscar Smith. Tchau. 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 O que aconteceu? O que está acontecendo? Cuidado! É controle? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair, né? Estou bem. Eu passo a passo a passo.